Jacaré na praia E aí galera, beleza? Sejam bem vindos ao meu canal Hoje nós estamos aqui Essa semana numa pescaria do rio Piratinga Em meio a natureza como essa que você pode observar Uma água limpa, bela E pedras lindas como essa que nós podemos ver A nossa paisagem Nós podemos encontrar peixes grandes E aí galera, olha só que beleza trairona Que bonita, viu? E aí galera, mais uma trairona Olha aí, também dessa traíra Também encontramos peixes pequenos que nós mesmos soltamos eles E aí E aí Eu sou bravado aqui em Brinho E fazer mais pêssego Tchau, tchau. E aí galera, aqui mais um acampamento, tá de boa, acabamos de almoçar, a panela já tá fervendo mais. Aqui aquele fogo ali tá devagar, vou ali montar minha barraca agora, mais tarde fazer mais uma pescaria aqui, nós vamos ficar dois dias nesse lugar. E depois da manhã a gente vai tá retornando, já indo embora pra nossa cidade. E aí galera, o jacaré na praia, deixa eu ser esperto, tá de cabeça pra cima. Então galera, foi esse o vídeo dessa semana. Já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e é isso aí, que Deus abençoe a todos. Valeu, tchau. 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 Tchau.